Vocês sabem que hoje é um dia importante para o E-Go, afinal é dia de quadro novo por aqui. Primeiro de tudo, espero que vocês gostem, que esse seja o primeiro notático de muitos outros que a gente ainda quer dar por aí. E claro que queremos agradecer ao grande protagonista dessa estreia. Ele é não só um ótimo treinador, muito respeitado no mercado e querido pelos atletas, como também uma pessoa do bem. Por isso, o prazer foi todo nosso de começar esse quadro com ele. Amigos do E-Go, um quadro novo, dia de estreia e para começar o notático, com o pé direito, o grande Dorival Júnior. Notático é bom. Gostou do nome? A gente pensou muito nisso, quer sugerir outro? Não, não, está bem. Já está em fase de aprovação. Bem tranquilo. A ideia do quadro, a gente fala um pouco da vida do treinador também, né? Fala para a gente, um jogo da sua carreira. Foram dois jogos difíceis e complicados, os dois jogos com o Santo André. Por uma série de circunstâncias, a expulsão do Marquinhos. Opa! Uma entrada dura do Marquinhos, está expulso de campo. Em Recife, a final entre o Sport e o Santa Cruz, que nós tomamos um gol no último minuto de jogo e a partir daí houveram as cobranças de pênalti. E nós saímos perdendo de 2 a 0 nas cobranças e tivemos que reverter. Qual foi a decisão que você tomou assim e falou, hum, acertei nessa? Campeonato de 2007 e as semifinais foram jogadas com o São Paulo. A segunda, principalmente dentro do Morumbi, um resultado expressivo frente à equipe que foi campeã brasileira também naquele ano. Achou o Somalha na entrada da área, dominou, diante dele o Vagueiro, tocou para o Doga, saiu o goleiro, tocou! Gol! Gol do São Caetano! Lindo gol do São Caetano! São Caetano abre 4 a 1. Aquelas partidas, para mim, ficaram muito marcadas. Agora o Dorival chegou no time, tá? Foi apresentado como treinador, Dorival, seu time, time Dorival. Primeira coisa a fazer? Dependendo do momento, depende da situação. Eu cheguei aqui no Atlético, era uma situação e na grande maioria das vezes eu sempre peguei uma equipe em formação. Então eu estava recebendo o elenco no primeiro momento. Você tem as apresentações normais e a partir daí o início de trabalho. Então já é uma postura completamente diferente, onde você começa a formar aquilo que, para mim, ele é fundamental, o ambiente de uma equipe de trabalho. Agora, em relação a esse assunto, autoridade, claro que você tem, porque você é o treinador, mas chega a ter intimidade? Um jogador que não te dá muito bem com o outro, você dá um toque? Fernando, você não pode deixar passar em momento nenhum situações que estejam interferindo no ambiente de uma equipe. Se você um dia me perguntar qual é a razão desse reconhecimento que você vem tendo, é um gerenciamento de pessoas. Eu acho que isso daí é fundamental. E vamos continuar agora com o nosso mais novo quadro. Dorival falou de Santos Atlético e autografou camisas. Sim, porque no Nota Ático você também leva brinde para casa. Se mandar bem, olha só. Já passou por vários times, já tem diversos estaduais, Copa do Brasil. Tem como escalar um time com jogadores que você já treinou? Começando, vamos lá, goleiro. O Gustavo, um goleiro que foi do Figueirense e acabou ganhando o título juntamente com o Magrão lá no esporte. Ele teve que pegar três pedras naquela noite. O Paulo Sérgio, um lateral direito, que jogou comigo no Vasco, no Figueirense. A zaga, a zaga do Santos com certeza, até porque o Dorival também fez parte do esporte há um tempo atrás. Na lateral esquerda, já que o Léo está parando, eu vou colocar o Léo no meio campo. O Gleitson juntamente ali com o Carlos Alberto, o Ganso e o Wesley, eu acho que é um meio campo de respeito. E o ataque, acho que é o ataque do Santos, eu vou botar um a mais, o Robinho, o André, o Ney. Eu acho que é um time, é difícil assim para a gente, uma lembrança rápida, né? É, lógico. Você me pegou de surpresa, uma lembrança rápida, porque foram jogadores importantes em determinados momentos, aliás, em muitos momentos que nós tivemos. Dorival, intervalo de jogo, tá? Vamos simular aqui. Atlético Cruzeiro, clássico, tá bom? Intervalo de jogo aqui, ele é o E todo ali, segundo intervalo. E aí, professor? Calma. É isso? O Gleitson está roubando, né, professor? Então, você tenta mostrar, nós vamos estar envolvidos com o clima da arbitragem e do adversário, ou vamos fazer o que nós sabemos fazer? Então, vamos ter calma. No intervalo, talvez seja esse o principal papel do treinador. Qual é o time do Atlético que você tem hoje na mão? Como você vê essa equipe, o esquema do Atlético Mineiro? É uma equipe que está jogando como um 4-4-2, tentando modificar um pouco o padrão que nós tínhamos anteriormente, botando um pouco mais de velocidade. A equipe tem ganho isso. É uma equipe que conseguiu fazer aí um bom número de gols. Gol! Tardelli, do Atlético! E eu vejo com boas perspectivas, porque tem possibilidades ainda de um crescimento. Quando você chegou no Atlético Mineiro, você tinha dois jogadores em grande fase que estavam te ajudando muito. O Bina! Tardelli de novo! Foi interessante que quando nós chegamos aqui, em uma partida eu perdi o Tardelli, na partida seguinte perdi o Bina, na terceira perdemos o Daniel Carvalho, todos eles com lesões meio complicadas. E depois eles voltaram ao fim do Campeonato Brasileiro, quando nos ajudaram em muito. A participação dos jogadores, com essa determinação dentro de campo, e o torcedor apoiando como vem acontecendo. Com tudo isso, o Atlético não cai. Agora nós estávamos, né, num processo, tentando uma certa reformulação na equipe, e acabamos perdendo primeiro o Bina, depois o Diego Souza, agora o Tardelli. Qual é o papel do treinador? Nós temos que buscar aqui alternativas, continuarmos o trabalho, e olharmos e tentarmos motivar esse grupo nesse sentido. Então, a lamentação não pode ter mais do que um dia. Já levou um no Atlético no momento que você sentiu um futebol? Ah, sim. Em muitas situações, você às vezes pensa uma coisa, e o atleta não entra na melhor condição. Ele não entra preparado, concentrado, ou em outros momentos você tenta uma substituição e as coisas não acontecem. Então, o futebol, a dinâmica é muito grande. É claro que no nosso quadro, no Atlético, também vai ter o desafio para você levar um brinde para casa. Dorival, fala assim, um momento que você perdeu a cabeça, e aí o pessoal de casa vai ter que simular, a mesma situação e te imitar. O que não é fácil. Principalmente nos dois jogos finais desse último Campeonato Paulista, realmente, eu me vi em alguns momentos bem... Exaltado. ...exaltado, um pouco até descontrolado. O futuro é aquele que estava envolvendo aquela situação, aquele momento, aquela decisão. Então, eu gostaria de ver uma dessas aí, e quero ver se ele vai imitar realmente para que mereça essa camisa, tá bom? Ah, isso aqui, olha só, na própria parte. Eu pedi apenas uma meia, mas ele vai sortear uma camisa. Aqui. E uma bermuda. Então, gente, tem que caprichar. Parabéns pelo trabalho. Foi maravilhoso. Obrigada pela atenção. Até o próximo Notático.